Olá turmas lindas, tudo bem com vocês? Professor presencial, vamos dar sequência então aos nossos estudos, fazendo a revisão da aula 21.2 e depois fazendo as correções das atividades. Então vamos lá, dar sequência? Muito bem, vou tomar uma água aqui porque a garganta está falhando. Estudante, vocês lembram que nós falamos sobre arte popular, parte 4, tratando então do teatro, falamos do teatro mamulengo, que é o teatro de bonecos. Vocês lembram como que é, as características? Então é um tipo de teatro que se utiliza bonecos de fantoches, também identificado como marionetes, que são bonecos para animação, são bonecos que muitas vezes são confeccionados especificamente para o teatro de mamulengo. Vai ter vários personagens, vários... Nossa, minha garganta está difícil hoje. Relacionado então à temática, são teatros geralmente bem cômicos para as pessoas rirem mesmo, se divertirem. Às vezes eu assisto alguns filmes, vídeos, na verdade, do teatro de mamulengo, nem sempre você vai encontrar aqui na nossa região artistas que fazem esse trabalho. geralmente é na região do Nordeste, onde se faz muito o teatro de mamulengo, que é chamado de mamulengo porque tem a ver da mão mole, os bonecos ficam introduzidos na mão do artista e ele mexe para fazer ali as encenações do personagem. Então, trata-se de uma manifestação artística da cultura popular e as histórias são inspiradas no cotidiano, na vida das pessoas, na vida difícil das pessoas, dos personagens reais ali no Nordeste. Falamos também da arte circense, lembrando que a história do teatro, ou do circo no Brasil, na verdade, iniciou no século XIX, na qual famílias que vieram para o Brasil, famílias europeias, se reuniam em grupos, em guetos, nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. Então, essas pessoas, principalmente ciganas, de origem cultural ciganas, eles tinham essas habilidades, então, circenses. Então, o circo brasileiro está relacionado com essas comunidades ciganas que levavam a vida nômade. O que quer dizer o quê? Nômade, professora? Andavam de estado para estado, no interior das cidades, em grupos, em famílias, em ônibus, caminhões, e eles levavam lá as suas atividades. Então, eles mudavam de lugar para lugar. Havia, então, apresentações ao público com atrações, como ilusionismo, que é o tipo de mágica, e doma de animais ferozes. Hoje, não observamos a utilização de animais ferozes, como o leão, em atividades de circos que vão de cidade em cidade. Pode haver em cidades grandes, porque esses animais precisam de muito cuidado. Então, estudante, foram esses dois temas. O teatro de mamulengo, que faz parte, então, da cultura popular, da arte popular, e a arte circense. Nós mostramos durante a aula as várias personagens, várias habilidades que eles desenvolvem nas atrações de circo, e sempre visualizando o circo como essa estrutura, debaixo de lonas. Então, geralmente, esses grupos vão de cidade em cidade, andam no Brasil inteiro com essas estruturas, eles montam no espaço que, geralmente, já tem esse espaço nas cidades, e aí eles convocam as pessoas para assistir. Então, o circo tem essa característica de nômade, das pessoas estarem, então, sempre indo de estado para estado, certo? Então, vamos lá. Vamos para a correção das atividades? Muito bem, estudantes, vamos corrigir as questões, porém, durante a aula, deixei claro que vocês podem substituir essas atividades por uma atividade prática. Vocês lembram qual foi a atividade que eu deixei para vocês? Para vocês confeccionarem os bonecos de mamulengos. Dei até uma ideia que vocês podem utilizar meias, né? Colocar ali boca, nariz, cabelo, e formar lá a personagem e contar uma história, né? Eu recebi fotos de um professor de uma comunidade, acho que Calama, que os alunos fizeram lá uma atividade, finalizando a atividade da classe, fizeram bonecos de mamulengos. Ficou muito interessante. Então, vocês podem estar treinando aí essa atividade, certo? Então, vamos lá. Vamos para a tela. Vamos corrigir as atividades. Vamos fazer a leitura aqui da primeira questão. Sobre o teatro de mamulengo, teatro de manipulação de bonecos, está correto que se afirma em... É um tipo de teatro que bonecos, fantoches ou marionetes são animados? Muito comum na região nordeste, qual é chamado de teatro de mamulengo, trata-se de uma manifestação artística da cultura popular? As histórias são inspiradas no cotidiano? Estudante, podemos ver que todas essas assertões são corretas em relação ao boneco. Vamos ver? Isso mesmo. Letra A, apenas... Apenas não. Todas estão corretas. Um, dois, três e quatro. Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. No que se refere ao teatro mamulengo, considere as acessões corretas. Os bonecos chegaram ao Brasil com os franceses no intuito de catequizar. Com situações cotidianas de superação e irreverência, as brincadeiras de mamulengo falam sobre luta, fé, amor e guerra e liberdade. De características populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brincam e quase sempre morrem. Três, última assertão. O mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Então, qual está correta? Dois, três e quatro. Somente há um. Não veio, não chegou ao Brasil pelos franceses. Então, essa não está correta. E sim pelo... Quem utilizava muito o teatro para catequizar eram os jesuítas. Os padres portugueses. Muito bem, questão dois, letra B. Questão três. No que se refere ao texto dramático, que é contemplado pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Está correto. Que se afirma em... Pelo figurino, que deve estar ligado sem lógica. Os figurinos devem estar ligados sem lógica ou tem que ter lógica entre eles? Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. Pelo tema, a ideia que o autor ou dramaturgo deseja expor sua interpretação real ou por meio da representação. Quatro. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos. Pela maneira de ser e de agir dos personagens, encadeados à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de comédia, tragédia e romance. Será que é preciso ter uma ordem, uma sequência para a utilização dos gêneros como comédia, tragédia ou romance? Essa questão aqui pode, segundo uma ordem composta, uma ordem composta pode induzir ao erro. Mas vamos ver, dois, três e quatro, realmente cinco e um não está correto. Vamos lá voltar na questão um, pelo figurino, que deve estar ligado sem lógica. Então, um não está correto e nem a acerção cinco, porque não é necessariamente uma ordem composta por comédia, tragédia e romance. Nessa sequência, né? Independe. Muito bem, vamos para a próxima letra C, está correto. Vamos a uma questão no Enem. Uma questão adaptada. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na Antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Nossa, é muito fôlego. Então, no que se refere aos elementos que constituem um espetáculo teatral, está correto o que se afirma em? A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual? A iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo de produção e recepção do espetáculo teatral? Não. Então, podemos dizer que a questão correta é letra D. Vamos ver por que a cena não está correta. O cenário onde se desenvolve a ação cênica é concebido e construído pela plateia? Não, não é pela plateia. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral? Também isso é incorreto. O corpo do artista, do ator, na cena tem muita importância. Importância porque ele vai, conforme o personagem, ele vai ter uma expressividade. Se o personagem está triste, ele vai fazer uma expressão facial de tristeza. Se o personagem é cômico, vai fazer uma expressão facial de alegria. Então, estudante, essa questão é uma questão mais no formato do Enem. Então, observe ali algumas acessões que podem induzir ao erro. Por isso, é importante ter, como podemos dizer, consciência, ter na mente as características do teatro, como é o desempenho do personagem, do ator que desenvolve ali um personagem. Sabemos, em outras aulas estarei falando sobre isso, que o ator precisa ter habilidade de comunicação, de diálogo, de expressão facial, corporal, gestual. Por quê? O personagem precisa estar vivo, precisa ser representado para que o espectador entenda ali o que está sendo repassado daquele personagem. Certo? Porque nós podemos dizer que no teatro grego, por exemplo, eles utilizavam muitas máscaras para poder ter essa expressão facial ou também para representar ator, atores femininos, mulheres, que as mulheres não eram aceitas no teatro grego, naquele período, lá clássico, certo? Então, em outras aulas estarei falando mais sobre essas características do teatro grego, vamos falar sobre a história do teatro, certo? Mas agora é importante vocês identificarem as características dos gêneros, da peça teatral e também das habilidades do ator. Muito bem, vamos para a tela, vamos concluir. Vamos para a próxima questão. Então, letra D é o que está correto. Correto, ou seja, o texto cênico pode originar a ser dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, entre outros, como livros, histórias impressas em livros, filmes, enfim, diversos gêneros, certo? Muito bem, questão 5. Escreva sobre as características do teatro de mamulengo. Então, essa questão está fácil de responder, porque durante a aula nós falamos da característica do mamulengo, do teatro com bonecos. Ou seja, com situações cotidianas de superação e reverência às brincadeiras de mamulengo, percorre o tempo falando sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade, das pessoas da cultura nordestina, principalmente nos teatros que são desenvolvidos lá no Nordeste, que vai representar a cultura nordestina. Se for aqui, na região Norte, a expressividade e a forma de representar dos bonecos serão da cultura local. D características populares, onde os atores são bonecos que falam, claro que tem uma pessoa por trás, dançam, eles dançam, brincam e quase sempre morrem. O mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e suas tristezas. Muito bem, o material complementar que eu trouxe para vocês, para vocês assistirem esse vídeo aqui, Geraldo Lins, show de mamulengos. Eu assisti, gostei, dei muitas risadas e vou ver de novo. Então, vocês podem acessar para conhecer um pouco melhor do teatro de mamulengo. Muito bem, estudante, foram essas as atividades que eu trouxe para vocês, relacionadas ao tema, aos dois temas, o teatro de mamulengo e a arte circense. Espero que vocês tenham gostado, se necessário, assista a aula de novo ou pesquise mais sobre esses temas. Obrigada pela atenção e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.